Como o cabelo dela embaixo tinha muitas mechas oxidadas, retiramos a touca, totalmente a touca, para poder tonalizar esse cabelo por igual. Ou seja, 100% do cabelo entre as mechas novas e também as mechas antigas. Anotem a mistura. Utilizamos Sout Color Soutilis 30 gramas de 8.1 e 30 gramas de 9.3.1 e 90 ml de OX de 6. E após enxaguar, utilizamos o noviço matizador. Nova embalagem, nova formulação para dar o efeito champanhe ao cabelo. Aplicamos e fizemos a massagem para que esse cabelo seja matizado e tenha uma durabilidade maior da cor do cabelo. Aplicamos e fizemos a massagem para que esse cabelo seja matizador. E esse foi o resultado. Então pessoal, já dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e também me siga nas minhas redes sociais como o Instagram. Vou ficar muito feliz de ter vocês lá com a gente, ok? Então beijão e até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.